E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Agora, eu quero mandar um abraço todo especial para a Cora Maria, de Brasília e Distrito Federal. Obrigado pela mensagem que tem nos enviado. Obrigado pessoal, por todos vocês que têm mandado mensagens maravilhosas. Isso que incentiva o nosso canal. Agora, iniciando a nossa receita, hoje nós vamos fazer um croquete de costela. Que é divino, é uma maravilha, é um tiragosto maravilhoso. É uma entradinha maravilhosa, que toda criançada gosta. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever-se em nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Agora anote os ingredientes que utilizaremos na nossa receita. Mas se perderem algum ingrediente, não se preocupe, pois a lista completa de ingredientes estará na descrição do vídeo. 1,2 kg de costela. 3 cebolas picadas. 2 tomates picados. Ervas frescas de tomilho, alecrim e manjericão. Água para o cozimento. 50 ml de azeite. Sal a gosto. 5 dentes de alho picados. 1 colher de sopa de colorau. Pimenta do reino a gosto. 1 1⁄2 colher de sopa de páprica defumada. Cheiro verde de salsinha e cebolinha. A gosto. 200 gramas de farinha de trigo. 200 ml de leite integral. 3 ovos inteiros. 1 cenoura picada. Óleo para fritura. E 200 gramas de farinha de rosca. Então pessoal, iniciando a nossa receita, todos os nossos ingredientes preparados, já deixei uma panela ao fogo, agora vamos iniciar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, já tem uma panela ao fogo, vamos acrescentar aqui o nosso azeite. Junto com o nosso azeite, nós já vamos colocar a nossa cebola, ó. Aqui eu deixei ela picada mais grosseiramente, mas nós vamos deixá-la refogando bastante, ok? E também vamos acrescentar aqui o nosso alho. E vamos deixar, dar uma dourada no nosso alho, uma cozinhada, uma refogada na nossa cebola. Aí, nós vamos acrescentar os demais ingredientes, ok? Então vamos lá. Agora pessoal, nós já vamos colocar a nossa costela. Olha que maravilha. Uma costela bem carnuda, bem selecionada. Observe, olha que maravilha. De peça, nós estamos colocando toda a pistela. Olha que maravilha, pessoal. E vamos agora, dar uma mexida para ela absorver os sabores da cebola, do azeite e do alho. E vamos deixá-la aqui, dando uma dourada, uma selada, que é uma maravilha. Vamos lá. Que maravilha, pessoal. Então pessoal, agora nós vamos acrescentar a nossa cenoura picadinha. Vamos acrescentar o tomate picadinho, ok? Vamos mexer os dois ingredientes, olha que maravilha, pessoal. Já podemos acrescentar aqui o nosso colorau, para dar uma cor maravilhosa na nossa costela. Olha, pessoal. Olha, pessoal, um cheiro, um aroma maravilhoso. Agora vamos acrescentar a nossa pimenta do reino. Vamos mexer também. Olha, pessoal. Vamos acrescentar aqui a nossa receita também, a páprica, uma páprica defumada. Olha aqui, pessoal. Aí você escolhe páprica defumada, páprica picante. Aí é critério de cada um. Vamos acrescentar também o nosso sal. Aqui eu gosto de utilizar uma colher de sopa de sal para cada quilo de carne. Então aqui nós vamos colocar uma colher e meia de sal, ok? E quando estiver cozida, se a gente ver a necessidade de colocar mais um pouquinho de sal, a gente acrescenta, ok? Olha que maravilha, pessoal. O que nós vamos fazer aqui agora? Colocar o nosso ramo de tomilho, olha aqui, pessoal, fresco, daqui de casa. Vamos colocar o nosso ramo de alecrim, fresco. Vamos colocar o nosso manjericão, fresco também. Olha aqui que maravilha, pessoal. Verdinho. E vamos mexer e deixar eles transferirem o aroma dessas ervas para a nossa carne também. Olha aqui, que maravilha. Ok? Já podemos colocar também, pessoal, o nosso cheiro verde, cebolinha e salsinha. Ó. Para dar uma cor maravilhosa também. Vamos mexer. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Que aroma, pessoal. Ó. Agora o que nós vamos fazer? Colocar água. A água até cobrir a costela. Vamos lá, ó. Agora vamos mexer aqui, ó. Para assentar as costelas junto à água aqui e ver a necessidade de colocar mais um pouquinho de água. Ó. Vamos colocar mais um pouquinho de água. Ó. Ó. Olha, maravilha. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essa costela ao fogo em pressão. Bom, nós vamos colocar a nossa tampa na panela de pressão agora. E quando começar aquele cheadinho da panela, nós vamos contar 60 minutos. Uma hora de cozimento. Aí nós vamos destampar e ver se a nossa costela já está desmanchando, porque eu preciso dela para desfiar. Ok? Então vamos aguardar 60 minutos. Vamos lá. Então, pessoal, já retiraram a pressão da nossa panela. Agora, vamos ver o ponto de cozimento da nossa carne. Ó. Da nossa costela. Olha, pessoal, que maravilha. Olha aqui, desmanchando. Olha aqui, pessoal. Olha. Agora, o que nós vamos fazer? Provar o tempero da nossa carne. Vamos ver? Ó. Um pedacinho da nossa carne. Hum. No ponto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a nossa costela. Daqui. Vamos desfiá-la. Depois, vamos retorná-la para cá. Junto com esse caldo. Aí nós podemos também, com o processador, processar essa cenoura para ela ficar bem um caldo. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a costela. Vou desfiá-la. Vou processar esse caldo com o processador aqui dentro da panela. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, igual eu falei com vocês, eu já processei a nossa costela. Olha aqui. Eu não desfiarei ela. Eu coloquei no processador. E ela ficou uma maravilha. Aqui nós já temos uma panela ao fogo. Já dei uma untada com azeite. Agora vamos transferir a nossa carne para cá, ó. E esse courinho aqui que fica na costela, a gente pode ir tirando ele também. Eu já tirei quando eu estava processando e ficou alguns ainda, ó. Isso aqui vem entre a carne e o osso ali, ó, na parte de trás da costela. Então, isso aqui a gente vai tirando para não deixar fibras na nossa receita, no nosso croquete. Ok? Então, vamos espalhando aqui, ó. Abrindo a nossa massa. Nosso croquete, maravilhoso. Aí vamos tirando esses courinhos aqui, ó. Ok? Isso aí, ó. Tiramos. Nada de osso. Olha que maravilha. E também, pessoal, já vamos colocar na nossa panela o nosso caldo, ó. O caldo da nossa, o caldo da nossa, do cozimento da nossa costela. Aqui eu processei ele, ó. Olha que maravilha. Tá uma maravilha, olha aí. Agora, o que nós vamos fazer? Deixá-lo cozinhando aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Junto com a nossa costela. Vamos deixar ferventando aqui um pouquinho. Para a gente continuar acrescentando os demais ingredientes. Ok? Então, aqui, ó. Vamos mexendo. E vamos deixar, começar a levantar fervura. Ok? Aí a gente volta. Vamos lá, então. Então, pessoal, já começou a levantar fervura. Olha que maravilha. Agora é hora de acrescentarmos os demais ingredientes. Aí agora nós vamos controlando o fogo aqui, porque nós estamos com uma panela de ferro. Então vamos colocar o nosso leite, ó. Isso aí, ó. Vamos colocando o leite. Vamos misturando, ó. Olha que maravilha, pessoal. Olha. Que maravilha, pessoal. Tá vendo? Que receita maravilhosa. Aqui, agora a gente pode colocar mais um pouquinho do leite. Ó. E agora... Vamos cozinhando... Essa massa. Ó. Nós vamos controlando o fogo aqui. Porque panela de ferro, como a gente sabe, ela retém muito calor, né? Ó. Ó que maravilha, pessoal. E aqui, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentando a nossa farinha aos poucos, ó. E vamos mexendo, ok? E vamos mexendo, ok? E vamos mexendo. Até dar o ponto desejado da nossa massa, ok? Ó. Vamos mexendo. Para que a farinha seja absorvida na nossa massa, ó. Vamos colocando aos poucos. Vamos misturando. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Na hora que chegar o ponto aqui, a gente para e desliga o fogo da nossa panela. Fazendo assim, nós temos que deixar cozinhar bastante. Para que não fique com sabor de farinha o nosso croquete. É ou não é? Então, ó. Olha que maravilha, pessoal. Quase no ponto. Vamos colocar o restinho da nossa farinha. Vamos misturar. Vamos mexer aqui bem. Até absorver. Bem. Todos os ingredientes. Junto a nossa farinha. Ó. Olha aí, pessoal. Olha como que ela já está ficando no ponto. Tá vendo? Vamos mexendo um pouquinho. Agora vamos deixar cozinhando aqui um pouquinho, pessoal. Aí a gente volta mostrando o ponto que ficou a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal. Observem que a nossa massa já começou a sair do fundo da panela. Olha aqui. Então, esse é o nosso ponto desejado. Ok? Ó. Olha aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Então, agora nós vamos desligar o fogo. Vamos deixar a nossa panela esfriando aqui um pouquinho. E vamos transferir essa massa para um tabuleiro. Colocar na geladeira. E deixar esfriando para a gente começar a modelar os nossos croquetes. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Observem que a nossa massa já está no tabuleiro, ó. Aberta. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos levar para a geladeira. Deixar lá durante uns 40 minutos. Até ela ficar bem fria para a gente começar a modelar. Senão a gente vai queimar a mão. Ok? E ela vai ficar com uma textura mais firme. E a gente vai conseguir modelar de uma forma melhor também. Ok? Então, vamos aguardar mais 40 minutos. Vamos lá. Então, pessoal. Nossa massa está bem fria. A consistência dela já mudou completamente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma quantidade. Enrolar nas mãos. Ó. E vamos formando o nosso croquete, ó. Nós vamos formar o nosso croquete. Aí, a forma que você vai colocar o seu croquete é a que você desejar, pessoal. Tem gente que gosta ele de bolinha. Tem gente que gosta dele mais... 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 Mais tipo um tubinho. Aqui, ó. Aqui, o que nós vamos fazer agora? Passá-lo no ovo. Olha aqui, ó. Deve chegar mais para cá. Nós vamos passar. Nós vamos passá-lo no ovo. Vamos correr bem aqui, ó. Nosso ovo. E vamos passar na farinha. Ó. E aqui na farinha. Aqui, pessoal. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse processo com toda a nossa massa. E voltamos fritando o nosso croquete. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, pessoal. Terminamos de formar os nossos croquetes. Aqui nós fizemos três tipos. Bolinha, tubinho e dardinho. Deram 62 croquetes à nossa receita. Rende muito. Foram croquetes maiores. Então, agora. Vamos colocar uma frigideira com óleo ao fogo. E vamos fritar. Para depois degustarmos essa receita maravilhosa. Vamos lá? Então, pessoal. Já estamos preparados para iniciar a fritura dos nossos croquetes. Então, aqui nós já temos preparado. Uma peneira. Com o tabuleiro embaixo. Onde que nós vamos deixar escorrendo quando estiver frito. Porque se eu deixar ele num papel toalha. Ele vai ficar encharcado. Ele vai ficar mais abafado. Então, ele não vai ficar tão crocante. Então, a nossa frigideira já está ao fogo. Então, vamos colocar os nossos croquetes. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Vamos colocar uma quantidade aqui. Vamos colocar umas bolinhas. Vamos colocar alguns dadinhos. E aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar dourar todas as partes. Porque o recheio, o nosso croquete, ele já está cozido. Então, é a conta do nosso empanado dourar e a gente retirá-lo. Então, vamos lá. Então, pessoal. Observe. Douradinhos. Agora, vamos retirá-lo. Vamos colocar na nossa peneira. Escorrendo a gordura. Escorrendo a gordura. Olha que maravilha, pessoal. Que cor maravilhosa. Aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fritar mais alguns para demonstrar o nosso prato, congelar outros e voltamos. Então, vamos lá. Então, pessoal. Prato preparado. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Olha que maravilha, pessoal. Vamos pegar um croquete. Vamos parti-lo. Ó, uma casquinha. Ó. Suculento por dentro. Uma casquinha por fora. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora, um acompanhamento de um... De uma geleia de pimenta. Vamos degustar a nossa receita. Ó. Ó. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse croquete de costela é uma maravilha, um tiragosto maravilhoso. Fica mais essa dica. Mas antes de terminarmos, deixe seu like no nosso vídeo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação, isso nos ajuda muito. Compartilhe os nossos vídeos com os amigos, com os familiares, isso também nos ajuda demais. E também nos sigo no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau!